Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu e palpite infeliz Salve-Estácio, Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz E sempre souberam muito bem Que a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar quem faça também Fazer poeta Quando a vida é um brinquedo Ao sol do céu, a dança dela porém Eu já mostrei você pra ver Você não viu o que não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Tchau.